Fala, galera do FIFA e do A-Games, estamos de volta, meu querido historiário, para mais um vídeo do Maldo Carreira, a final da Copa do Mundo. Porra, não tem jeito. O último episódio do Maldo Carreira dessa temporada, meu querido historiário. Perfeito. A grande final da Copa do Mundo. O Brasil está em suas mãos, Casimiro Miguel. É isso. Eu tenho plena confiança em você e que você vai vingar todos os torcedores brasileiros daquele 7x1 de 2014. É, eu estou um pouco nervoso porque a Alemanha é um time muito perigoso e a Alemanha não sabe como é que é, né? Mas está aqui atrás de mim, está vendo? Camisa do Neymar, que é do Hamburgo. É do Hamburgo. Cara, vamos para cima. Não tem jeito. Já deixa o like, se inscreve, compartilha, manda para o seu amigo. Segue a gente nas redes sociais, acho que é muito importante. E bora, né? Bora de novo para o vídeo? Vamos para o vídeo, né? Que hoje é a gente final. Bora, meu querido historiário, porque a Alemanha aquece e aquece. Já aquece aí. Exato. Um bobinho, já vemos aí o Leon Goretzka, o Sané. Só aqui, ó. É, o Brasil também está naquela altinha, né? A famosa altinha, Fabinho, na bola. Exato, a tradicional, né? O Neymário. Olha! Lothar Mataus aí no grande mosaico da torcida alemã. Exatamente. Eu estava curioso para ver qual será o brasileiro. É, não tem brasileiro. Não tem, né? Olha, vemos aí que o Zulli é o capitão da Alemanha. Tem o Buziter Stegen, o Tarr. Já pude perceber também ali a presença do Keryl, do Sané, do Goretzka, do Havertz. Exato. É uma boa Alemanha, hein, Cássio? Olha, afinal... Então... O que? Afinal está um pouco errado, né, meu querido historiário? É, de fato, eles enlouqueceram no final. Não é. França e Bélgica, afinal, é. De fato, o Brasil e a Alemanha, né? Que porra é essa, cara? Não tem jogador brasileiro no mosaico, só tem na Alemanha. É uma loucura, cara. O que se acontecer é uma loucura. Todo o protocolo da FIFA aí para a grande final. Num bonito estádio, né? É, esse aí é o... Que é o Olímpico do Qatar, né? É, o... Que era para ser, né? O Peruco Stadium. É, exato. Muito bonita a cerimônia. O time da Alemanha indo para lá, para o lado do campo. O Brasil vai para o outro. Essa câmera aí é a puta que pariu, Khan. Que é uma câmera que fica da puta que pariu gravando, e você não dá para ver nada. Sim. Parabenizar mais uma vez a transmissão, por... Essa câmera que lembra muito uma GoPro de um torcedor, né? Exato, exato. Agora sim, o Brasil vai. Cumprimenta muito bem todo mundo. Lembrando que o nosso Brasil, ele vem com um grande desfalque, né? Exato. O nosso grande zagueiro da seleção brasileira, Marquinhos, que tem o seu overall 90, está suspenso por ter algum... Por cartões amarelos. Você mesmo. Idiota. Exatamente, amarelou o Marquinhos na semifinal. Exato, exatamente. Vem o Neymar ali, já fazendo seus saltitos. E é isso, cara. Eu confio em você, Cássio. Ah, é? Você já não é a final de Copa do Mundo. Brasil, Alemanha, vambora, hein? Bora. Rolou. Ah, começou. Não deixa a gente... Eita, porra. Ô, Kery, como é que vai? Subiu, subiu legal, né? Temos o time Werner aí também, ó. É, mas aí o Militão já faz sua primeira boa ação no jogo. Eu percebo como você faz ainda uma leitura muito verdadeira do que a máquina vai fazer, né? A máquina, ela... Ah, eu não toquei a bola ali. Faltou a vantagem também, ó. A máquina, ela... Segue com o controle do jogo das ações e absoluto. O passe não tá legal. Bonito. 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 Ah, cara. Era pra pegar de primeiro. O carrinho foi bonito ali. Eu corri o risco de ser expulso, né? Sim. Mas foi um carrinho bacana. E o Ter Stegen travou, né? Ter Stegen que é um excelente goleiro, né? Eu nem imagino. Que trabalha pra furar esse Ter Stegen aí. Furar o bloqueio. Tenta trocar 3, 4 passes. Coisa que não conseguiu aos 8 minutos de jogo. Tá aí. Vai cadenciando esse jogo. O 10 é o Voland. É o Voland. É um bom jogador. Meio complicado. Não, não é bom jogador, né? Vamos ser sincero, né? Mas tem o William Brandt aí, que é um grande jogador de fato. O Voland, camisa 10, é meio complicado. Que? Que? Que isso? Eu toquei a bola. Mudou? Eu toquei a bola. Você inteirou alguma coisa que aconteceu agora? Fabinho. Muito bem. E agora vai embora. Vamos embora, Casimiro. Abri esse placar. Bonita bola do Arthur. E agora? Gabriel Jesus! Vamos! Caralho! Porra, um buraco escroto na zaga, né? E aí já meteu. Um buracaço aí nessa zaga alemã, cara. Você fica feliz quando você acha um buraco, estagero? Ah, é sempre importante, cara. Quando você consegue achar o buraco e penetrar, né? Ui, que delícia. Você acha que a minha penetração foi boa? Sim. Sabe como você penetra convicto? Nunca penetrei convicto, não. Não. Tu já penetrou convicto? Ah, convicto, né? Mas que victo? Ah, é... Ah, tá. Achei que fosse... Não. Convicção. Convicto de convicção. Entendeu? Ah, entendi. Não convicto. Entendi. É que você falou convicto. Inverno. Não teria problema nenhum. Não. Fábio Mugum. A gente tem, por exemplo, o Vitinho da edição, que é um belo rapaz. Lindo. Ele é lindo. Bacana. Beleza, beleza. É, eu tô um pouco nervoso, estagero. Por ser final... No último jogo, a máquina jogou bem contra você. Tá tudo sobre controle, Casimiro. Ei. Olha o Fabinho aí. Bonito. Só para no gol agora. Ei! Peraldo. Tem que expulsar. E aí é vermelho. Aí é vermelho. 2x0, Brasil. Não tem como. Vamos aqui! Meu Deus do céu. Que vagabundo. Não pode, não pode. Ah, o jogo quer me ensinar a bater, estagero. Cava. Cava nele. Não vou cavar, não. Não gosto de dar cavado. Vamos, caralho. Eu sou covarde, estagero. Não gosto de dar cavadinho. Casimiro, aos 27 minutos eu preciso afirmar para você de que o Brasil já é campeão. Já é. É que você é campeão mundial. Eu não vim para brincadeira. E essa Alemanha é uma merda. A França foi a nossa grande final, estagero. Eu quase fiz o favor de perder, né? Não. Não, não, não. Perder, não. Mas você passou um perrengue ali em algum momento que eu falei, e caralho, será que? Será, né? Será que a imaginação... Você canta todas as músicas erradas? Como é que é? Será o quê? Procura a letra aí, vai. Procura a letra e vem para mim, vai. Procura a letra. Como é que é o nome dessa música? É que eu tenho talento para isso, cara. Não, não. Você tem que procurar. Procura a música e fala para mim qual é o nome dela. Vai lá. Será que vamos conseguir vencer? Será do Legião Urbana. Tu jura que é será? Lê a letra para mim, vai lá. Ah, é. O refrão é... Será só a imaginação... Ah, só a imaginação, vai ver. Será... Pegaram, pegaram. Que nada vai acontecer... Agora mais algo, mais vai. Será que é tudo isso em vão... Lá no alto, lá no alto agora. Será... Ih, expulsou, mano. Vamos conseguir vencer... Pegaram, hein. Pisou no... Olha, pisou no pé do Ney. Não tem como. E aí o time já está todo fodido da Alemanha. Mete esse gol, vai. Mete esse gol, mete esse gol. Posso? Posso meter mesmo? Tutorial. Posso tutorial. Bonito. Lá dentro. Neymar, 3 a 0. Vamos. Tinha que ser um pouquinho mais para cima. Isso é bacana na máquina agora. A gente vai poder usufruir mais no FIFA 21 do que no FIFA 20, porque esse é o último jogo do modo carreira em si. Agora a gente vai trazer mais alguns vídeos de novidade. Alguma coisa ou outra diferente. Mas... Essa mudança instantânea de tirar o meio e colocar um zagueiro assim que o time tem um expulso é coisa nova, né? Isso não acontecia antes. Ah, vou ter que bater um Olympic Games aqui, do Neymar. Neymar, que é do Hamburgo, né? Exato. Lá no segundo pau, ó. Bonito. Ei! Eu fui chapelado, esteja lá. É. Não dá pra negar, né? Bonito. Lucas Paquetá, Casimiro. Que lindo. Vamos! Cara, você tem a missão de devolver o 7x1. Eu vou buscar. Eu confio. Eu acabei de me tocar aqui, é possível. Só que eu não vou tomar um. Ah, faz um gol contra. Não. Casimiro. Você tem um segundo tempo na missão de fazer quatro gols, hein? Alemanha com um a menos. Vambora. Olha, os caras estão perdidas. Vou fazer mais um no primeiro. Dá pra fazer mais um. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora. Não. Bonito. 4x0. Vambora, Casimiro. Que? Meu Deus. Era o momento. Era agora, mas vai ser. Vai ser agora. Deixa a bola voltar, não. Deixa a bola voltar, não. Vai ficar pro segundo tempo mesmo. Que isso? O jogo acabou agora. Vai ficar mais pro segundo tempo. Temer Stegen fazendo muitas defesas, cara. Pô, o jogo tá bom, hein? O jogo tá bom pra nós. Olha só, zero chute da Alemanha. Time lixo. Um massacre. Eu ia colocar no... Qual que é? No Ultimate. Só que aí eu ia estar tomando 6x0 agora. No FIFA que vem, estagiário? A gente vai ter que colocar esse jogo aqui no Ultimate. Tudo no Ultimate, exato. E aí vai sofrer, não vai subir, não vai se classificar. Vai ser um bagulho triste, mas vai ser a realidade. Perfeito. Bonito. Ah, Casimiro. Preza pelo 7x0, cara. Desculpa. Travox. Ah. Jesus tava sozinho na área. Querendo dois bonito. Gabriel Jesus. Hashtag é muito vagabundo, cara. De novo, cara. Tá contigo. Bonito. 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 Oh, tudo bem. Obrigado. Bonito. Vamos. Vamos, cara. 4x0, cara, velho. 4x0, né? O tal do 4x0. Toma. Levanta, levanta. Tá bom. Vai embora. Vai embora. Acelera, Vini. Bonito. 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 Bonito, hein? Bonito. Bonito. Ai, ai. Eu vou fazer gol com o Kaze. Ai, forçaste, né? Eu vou fazer. Jesus não vai ganhar. Uff. Jesus não vai ganhar na velocidade do tá? Casimiro, eu posso gravar que nesse momento você já é um dos melhores jogadores do mundo de FIFA 20. Eu sou a Margarida. Como você envolve essa máquina aí? Impressionante. Muitos não envolvem, né? Não, de forma alguma. Eu vou salientar aqui que contra a máquina você é o melhor do mundo. Obrigado. Eu fico emocionado. E aí eu até faço merdas, né? Caralho, a segunda alemã está tomando um apavoro aqui, meu amigo. Histórico. Não, você vai ludibriando a zaga alemã de forma extraordinária 5x0. Pô, faltam dois. Faltam dois. Faltam dois. Vamos, caralho. Fabinho jogando muito, hein, cara? Estou animado. Estou animado com o resultado. É agora, hein, Cazinho? Lucas Paquetá, hein? Bonito. Baixe. Não. Gol. Vamos. Achei que a bola do Paquetá não ia passar, que ela pingou estranha, mano. Vai chegar a 10. Vai ser 10, hein? Vou meter 10, hein? Pô, nossa, o Paquetá chutou muito, muito, muito mal. Mas tudo bem. Gol do Kaze, né? Tem que ter. O Neymar já fez gol? Ah, deve ter feito, Cazinho. Fez o primeiro, com certeza. Ah, fez esse pênalti. E pênalti também. Ih, o Thal não ia pegar nada, filho. Lembra que só ele? Cara. Eu estava preparado já para narrar. Olha o que ele fez. Cazinho, você precisa de mais um gol, tá? Hum, acho que o vermelho vai chegar. Neymar expulso. Inacreditável, cara. Mas está aí. Grande Copa do Mundo dos Meninos Neymar. Cara. Neymar quebrou um alemão ao meio. Está certo, pô. Está certo, pô. Muitos vão falar que é errado, não. Está certo. E o Neymar fez isso por causa da sua humildade, né? Agora a gente está em igualdade de condições. Falta um, hein? Eu tenho mais um ataque. Apenas um? Apenas um. São os 87 minutos do jogo. Meu Deus. Se você cometer um penalti, vai ser 6x1, os caras no agregado, Casimiro. Você vai ter um ataque para fazer o 7x1. Eu vou pegar. Vai o Tá na cobrança. Vamos! Aqui não, rapaz. Aqui não, vagabundo. Pilantra. Agora, com tantos craques, o Tá bateu o pênalti é de cair o cu da bunda, né? É agora. Lá em cima o Vini já passou. Ah, tá que bola merda. Meu Deus. Da Alemanha. Volante. Desconta. Agora, Brasil 6. Alemanha 1. Casimiro. Eu acho bom você fazer um gol, hein? Não vai dar. Senão, de fato, essa final vai ficar com gostinho de derrota. Depois de um 6x1, tá? Olha aí. Não vai dar. Já entra aquela música triste do Naruto de fundo. A expulsão do menino fez... Uma final de Copa do Mundo. O Brasil abre o 6x0. Toma o 6x1. E no agregado de confrontos decisivos em Copas... O Brasil tá ganhando, Casimiro. Vamos! Ganhamos no final de 2002, pô. Claro, caralho! 2x0, porra! Vai tomar no fio. Tá agregado, porra. 6x1, 7x1 com 2x0. Tá ok. Foi de... 9x8. 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 É isso. Vamos, caralho! Campeão, porra! Vibração bacana. Quem que vai levantar essa taça aí, viu? Hein, Mário? Porque o Neymar foi expulso. Levanta. Não é o Neymar, não. É o Alisson Becker. Que é lindo, né? Tá certo. Ele exerce... No elenco. Essa pegada do... Do Capintão. Olha lá. O Alisson vai pegar a taça. Como se fosse um recém-nascido. Eu já falei pra... Ah, mas até que a Copa do Mundo ficou bonitinha até de levantar. Eeeeee! Caralho! Vamos, porra! É o Exxon! O Exxon chegou, casil! Chegou o Exxon. Chegou o Exxon. Como você sente agora a responsável pelo Exxon ser campeonato da seleção brasileira? Cara, eu fico feliz. Foi um trabalho bacana. Um trabalho aí que tá vindo aí de anos e anos e anos, né? Não foi do nada que veio o Exxon, né? Foi um trabalho. Foi um trabalho muito, muito bem feito. E eu fico feliz. Eu fico feliz de que a gente esteja nesse momento aqui hoje. fazendo essa reformulação da seleção. Uma convocação que a gente esqueceu de fazer. Sim. E tá aí o título. Somos merecedores. Somos merecedores. É isso, meu querido estagiário. Porra, que show de bola. Vitória mais do que merecida pra gente. 6x1. Vamos finalizar nessa tela aqui, né, cara? Pra mostrar que a gente foi campeão. Pra mostrar que a gente ganhou. E a gente vai encerrando por aqui o Mundo Carreira. No FIFA 20. Não tem porquê ficar jogando mais. Não tem muito mais o que fazer. Nem muito mais novidades. Nem muito mais tempo. Então, o que a gente cabe a nós agora é esperar pacientemente o FIFA 21 e começar novamente uma nova trajetória. Agradecer a galera que compareceu nos vídeos. Pô, o apoio da galera foi sensacional. Da torcida McLaren Feliz. Começou ali com o Alex Teixeira. Que depois teve o Romarinho. Que teve o Jata. Que teve, porra, o Kim Sombi. Depois veio o Som. Depois veio o Valverde. Depois veio o Haaland. Cara, foi tudo sensacional. E é isso. Eu só tenho a agradecer a galera. E tamo muito junto. E é isso. O recado final, meu querido estagiário. Nesse FIFA 20. A gente dá um ponto final no FIFA 20, né? Agora o que vai ter? São análises e coisas do tipo. Mas nada sobre o jogo. A gente fecha com chave de ouro esse modo de carreira. Mais um, né? Aqui com o título da Champions. É um título de Copa do Mundo. Pela primeira vez a gente defendeu a seleção brasileira. Achei muito bacana. E agradecer a todo mundo que acompanhou desde o princípio. Foram mais de 50 vídeos de modo de carreira ao longo dessa temporada de FIFA 20. E pra salientar que no FIFA 21 tem muito mais, né, cara? Então aguardamos todos vocês. Com uma novidade. Com um novo time. Com uma nova jornada de trabalho. Desses idiotas do bem que somos nós, né? Exato. Exato. Então a gente conta com a galera como sempre. E é isso. Muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais. Arroba o Estagiaro do EI. Arroba Casimiro. É muito importante. E é claro. Deixa o like, se inscreveu, compartilha, manda pros amigos. E já deixa aqui embaixo qual time a gente deve escolher pra próxima temporada e por quê. Não adianta você falar, escolhe o Fulham. Porque teve no Desimpedido. Tem que ter uma história legal, sabe? Um negócio pra gente fazer sentido e construir essa história novamente. É isso, meu querido Estagiaro. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Foi um prazer. Foi um prazer. Um abraço. Tamo junto. Fui!